Como fazer o seu pé de quiabo produzir bastante de forma saudável. Olá pessoal tudo bem? Vou te dar algumas dicas para você manter o seu pé de quiabo saudável e produzindo bastante. A primeira dica é essa aqui, é você afastar as pragas do seu pé de quiabo, insetos, como é que você vai fazer isso? Primeiramente você vai plantar ele dando o espaçamento dele. Está vendo o tamanho dele? Você tem que dar o espaçamento dele de uma planta para outra para ele ficar uma planta arejada, receber bastante luz solar e se desenvolver bastante. E para afastar os insetos você tem que manter o ambiente limpo. Por exemplo esse quintal aqui, está cheio de mato, mato, você tem que limpar o mato ao redor dele para esses insetos que estiverem no mato no único pé de quiabo. Principalmente vaquinha, grilo, gafanhoto. fazendo isso você vai estar retirando o ambiente desses insetos de junto do seu pé de quiabo. Vai ficar mais difícil de um inseto vir no quintal limpo assim para subir para sua planta. Se for num vaso já não tem muito problema, você pode arrancar com a mão. Não passa inchada aqui perto do caule não. Perto do caule você arranca com a mão, que é para inchada não bater aqui no pé dele e fazer um ferimento. Fazer um ferimento no caule dele podem entrar fungos e doenças aqui. Isso vai diminuir bastante a incidência desses insetos que fica na vegetação e para o seu pé de quiabo. Outra dica é das doenças fúngicas. Alexandre, teu pé de quiabo está bonitinho, está limpinho, está verdinho, não tem aquelas manchas brancas não, aquele negócio cinzento nas folhas, porque teu pé está saudável. Apesar dele ter algumas mordidas, isso aqui foi grilo, gafanhoto, gafanhoto que fica aí pela vegetação. Quando é de noite eles vêm, aí como as folhas. Como aqui não tem vaquinha, a vaquinha pode fazer isso também. Alexandre, como é que combate os gafanhoto? Você pode borrifar água com sabão no solo, em cima da vegetação, água com sabão. Isso vai matar os insetos novos. Os adultos talvez não, porque os adultos voam, mas os insetos novos, eles não voam, eles só dão aqueles pulinhos e não conseguem voar. Aí a água com sabão é ótima para eles, para eles não virem atacar seu pé de quiabo. E como eu estava falando das doenças fúngicas, essas manchas brancas que fica nele, é um fungo chamado oíldio. Aí fica aquele micélio do fungo em cima da folha, fica aquele negócio branco, parece um pó branco, um cinza. aparece o humilde também, aquelas bolinhas amarelas. Isso tudo é fungos, pessoal. Eu sempre recomendo você usar contra fungos o leite de vaca cru. Mas Alexandre, eu não tenho leite de vaca cru não, eu não moro em campo. Aqui a cidade é difícil encontrar realmente. Aí eu indicava o que? O leite de caixinha, como um paliativo. Você deixa ele no relento, por exemplo, a noite é seu, aí você bota ele num copo, aí deixa lá no relento, passa a noite todo dia no relento para criar os microrganismos. Aí no outro dia, você faz a mistura de dez por um, dez de água e um de leite e pulveriza nele. Mas como o leite está sendo tão modificado, entendeu? Eles detonam o leite e o leite não vem mais com nenhum microrganismo mais. Então, o que é que eu estou utilizando agora? Eu estou utilizando o chá da cavalinha. O chá da cavalinha é excelente contra fungos, plagas e doenças e além de fortalecer o sistema imunológico da planta. Quer dizer, a planta se fortalece, é como ele age de dentro da planta para fora e além disso, ainda forma uma película protetora na sua planta. Mas Alexandre, o que é cavalinha? Eu vou mostrar a você. Cavalinha é uma erva, pessoal. Essa erva aqui, está vendo? É chamado rabo de cavalo também. Aí eles ressecam, cortam em pedacinhos, e vendem. Alexandre, onde é que eu encontro essa cavalinha? Em feiras livres, naqueles locais onde vende ervas medicinais, onde vende alho, tempero, coral, entendeu? Aí nesses locais vende gengibre, nessas banquinhas da feira livre. Aí você pergunta, tem cavalinha aí? Geralmente tem, aí você compra. Como é que você faz o chá da cavalinha para pulverizar no pé de que abro? Você pega duas colheres de sopa dessa erva aqui, seca. Tá vendo? Você abre o saco, pega duas colheres de sopa dessa erva e põe num litro d'água e ferve. Bota no fogo. Quando começar a ferver, você deixa dez minutos, oito, dez, doze minutos. Tá bom. Fez esse chá, aí você vai pegar um copo americano americano de 200 ml. Qualquer recipiente de 200 ml do chá e vai diluir um litro d'água, entendeu? Aí sobra 800 ml, você pode guardar na geladeira, num frasco escuro, porque ele é fotossensível. Se ficar na claridade, ele vai perdendo a eficácia dele. Ele é fotossensível. Se a luz do sol bater no chá, o chá vai ficando fraco, cada vez mais fraco, vai perdendo as propriedades dele, entendeu? Aí você, o que é que você faz? Você enrola no saco preto e põe na geladeira, embaixo ou na porta. Dura mais ou menos um mês, mais ou menos. Aí você, uma vez por semana, você aplica o chá da cavalinha. 200 ml do chá no litro d'água. Se caso o seu pé de quiabo já tiver com aqueles fungos, aquelas pontinhas amarelas, aquele pó branco, aí você aplica duas a três vezes, por semana. A próxima dica pessoal, é você, retirar essas folhas bacheiras, está vendo essas folhas aqui? Elas nasceram, mas não está adiantando nada, já está sombreada, elas não estão fazendo fotossíntese nenhuma, o que está acontecendo aqui? Elas estão apenas tirando nutrientes da planta, aí você retira elas, porque elas não estão recebendo sol, só está tirando os nutrientes da planta, os nutrientes que ela devia fazer mais folhas, produzir mais frutos, aí elas estão embaixo sombreada, e não estão fazendo a fotossíntese, não está produzindo nutrientes para planta, só está puxando os nutrientes para ela crescer, mas não recebe sol e não faz fotossíntese, então não adianta. Aí você retira as folhas de baixo, que não recebe a luz solar, pode até jogar no solo mesmo, essas folhas sadias, você joga no solo, agora se for folhas doente, aí você descarta no lixo, pronto, você fez isso, já arejou a planta mais. A próxima dica é quando o quiabo começa a produzir, o que é que você faz quando o quiabo começa a produzir? Começa a nascer as folhas, ele vai estar sempre em produção pessoal, vai ter quiabos já maduros, quiabos em formação, quiabos crescendo, vai nascer novas folhas, novas flores do quiabo, ele está em constante produção, em constante crescimento, aí o que que você faz? Você faz adubação no solo, vou te mostrar como é que faz, isso aqui é composto orgânico pessoal, mas pode ser humus de minhoca, esterco de gado, esterco de galinha, esterco de codorna, torta de mamona, entendeu? Mais ou menos assim, um potinho desse sorvete aqui, dois, três litros, se você fizer na sua casa também farinha de osso, isso aqui é osso, um carvão queimado, resto de madeira, poda, que eu queimei tudo junto, aí saiu esse pozinho aqui, esse pozinho aqui é o que? É cinza e pó de osso, rico em cálcio, rico em fósforo, entendeu? Aí como é que você vai fazer? Você vem aqui ó, você junta a terra para o caule assim ó, afastado do caule pessoal, já no finalzinho das folhas aqui ó, é no finalzinho das folhas, porque as raízes velhas estão aqui, mas as raízes novas que estão se alimentando, ela já está seguindo, entendeu? Está procurando nutrientes, elas não estão mais aqui, você não vai botar o adubo aqui no pé dele não, você vai botar o adubo aqui ó, afastado do tronco dele, está vendo, você faz um monturo assim ó, aí você vai espalhar o adubo aqui ó, é aqui que você vai espalhar o adubo, não é junto do tronco não, aí você vai espalhar o adubo, espalhar a farinha de osso, arredor, está vendo, afastado do tronco, pronto, aí agora você volta a terra, cobrindo ó, Próxima etapa é o quê? É você regar ó, uma boa rega agora, em cima de você colocou o adubo ó, vou pegar outro, aí você faz essa adubação a cada 20 dias, por quê? Porque ele está produzindo, entendeu? quiabos velhos, quiabos novinhos, flores, folha, está crescendo, está gastando nutrientes, você tem que adubar, você tem que dar comida para ele, a cada 20 dias você faz isso, quando ele começar a produzir, a última dica pessoal, é você colher os quiabos, se você não colher, ele além de você perder o quiabo, que ele vai ficar fibroso ó, tá vendo, ele está fibroso, então por que tu deixasse Alexandre, é porque esse daqui eu vou deixar para plantar, para a semente dele ficar bem madura, entendeu, vai ser para plantio, esses daqui que eu deixei grandão, tá vendo que é fibroso ó, esse aqui não presta mais para consumir, está duro demais, se for cozinhar ele fica muito duro, muito fibroso, esse aqui, as sementes dele já estão maduras, eu deixo para plantar, você tem que colher ele assim ó, tá vendo quando ele, quando você dobra assim a pontinha dele que quebra, esse aqui está bom para o consumo, aí ó, você tira, esse está bom para o consumo, deixa eu botar ali na vasilha, esse está fibroso já ó, tá vendo que ele não quebra, ele se tosse todinho, mas não quebra, está fibroso, esse já está passado, eu vou quebrar aqui, vocês vão ver que não vai quebrar, vai amassar, tá vendo, esse já passou, está fibroso, esse aqui só presta para plantar, aí você ó, de preferência você pega uma tesourinha ou uma faquinha para quebrar, entendeu, eu faço assim, eu tosse assim, mas não é muito bom não, é bom você, esse também já está fibroso, vai ser tudo para o plantio esses ó, fibroso, pronto, aí você vai ter que colher ó, esse aqui amanhã, amanhã ou depois da manhã está bom, não vou tirar ele não, está muito miudinho ainda, mas já está vindo mais ó, aí você, o segredo dele produzir, quanto mais você tira mais ele produz, se você deixar, ele vai produzir menos, como sombriou ele, ele botou umas galhas laterais, está vendo, aqui vai produzir, aqui vai produzir ó, esse outro galho, esse outro galho que está vindo ali, vai produzir ali ó, entendeu, aqui ó, você pode até tirar esse galhinho aqui e plantar ele, já é outro pé de quiabo, é uma muda, pronto, mas o segredo dele sempre está produzindo é você colher, o tamanho mais ou menos de colher esse aqui ó, de 7 a 10 centímetros, aqui torna a pontinha, está vendo, esses daqui está tudo passado já, já passou da época, esses aí eu vou usar para plantar mais, vou plantar o resto do quintal, entendeu, vou usar essas sementes, por isso que eu deixei eles passarem, mas a forma correta de colher é quando ele está assim ó, que você puxa aqui, ele quebra, pronto, está bom para o consumo, já esse aqui não, esse aqui ainda está muito novinho, esse está muito novinho, esse daqui mais um ou dois dias, você colhe, não deixa passar não, senão vai ficar feito aquele lá fibroso, então é assim pessoal, que você vai manter um pé de quiabo saudável e bastante produtivo, se você gostou desse vídeo, deixe um like aí no vídeo, não saia sem dar um like não, senão o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo, e não vai recomendar meu vídeo para as pessoas, se você não é inscrito, se inscreva, me ajude aí, dê essa força aí para a gente chegar a um milhão de inscritos, fazer essa família aí chegar a um milhão de inscritos, e se possível, compartilhe esse vídeo para mais pessoas ter acesso a esse conhecimento também, compartilhe, põe lá no teu grupo de WhatsApp, no teu Facebook, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, isso me ajuda bastante, eu te ajudo dando as dicas e você me ajuda compartilhando o vídeo, se inscrevendo e dando like, valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus!